Segurança e confiança se conquista com honestidade e responsabilidade. É por isso que a Madeirense leva até você o que há de melhor no mercado. Em pisos, portas, janelas, fechaduras e dobradiças. Acompanhe as melhores ofertas da semana. Jogo de batente reto Tauari, 14 centímetros, apenas R$ 69,90. Folha-porta decorativa frisada a partir de R$ 119,10. Folha-porta maciça, belíssima, a partir de R$ 269,10. E agora a promoção imperdível. Piso de madeira maciça, jatobá, seco e estufa, apenas R$ 49,90 o metro quadrado. Preço de fábrica. Madeirense, a solução em pisos, portas e janelas. Ligue agora, 3911 2525.